E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar dos novos receptores e os níveis que funcionam com esses receptores. Já sabemos que anteriormente nós tínhamos o GLL380P. Esse GLL380P funciona somente com o receptor LR2. Agora com o lançamento da nova família GLL380, nós temos também os novos receptores, ou seja, os novos níveis não vão funcionar com o LR2 e vice-versa. Então, por exemplo, quais são os novos receptores que estamos lançando no mercado? Nós temos o LR6 e o LR7. O LR6 vai funcionar com os níveis GLL380 e GLL380C, ou seja, ele vai funcionar com os níveis de linhas vermelhas. No caso do LR7, ele vai funcionar tanto com os níveis GLL380 e GLL380C, como também com o nível GLL380CG, o nível verde. O custo-benefício do LR7 é muito bom, porque quando você adquire esse receptor, ele já acompanha esse suporte. Lembrando novamente que esse é um novo suporte para os novos níveis, que o suporte antigo do LR2 não se encaixa, está nos novos receptores. No caso do nível rotativo, que é o GLL300 ou até no GLL250, o receptor que trabalha com esses níveis é o LR1. Então, não confundam, ok? O LR1 vai trabalhar com os níveis rotativos, tanto o LR250 como o LR300, e os novos receptores LR6 e LR7 vão trabalhar com os novos níveis GLL380. Na dúvida, consulte sempre o vendedor da loja, que ele terá mais informações para você. E aí